Olá, internauta! É uma alegria estar com você, eu, Eliana Ribeiro, aqui da Comunidade Canção Nova para este momento intenso no colo da mãe. No colo da mãe, onde nós depositamos as nossas angústias, as nossas dores, mas também as nossas alegrias, os nossos pedidos de oração. Para você entrar em contato conosco e deixar aqui o seu pedido de oração ou até mesmo o seu testemunho, basta você escrever para o e-mail, no colodamãe, arroba canção nova.com, no colodamãe, arroba canção nova.com. Já quero agradecer a vocês que escrevem, vocês que deixam seus pedidos de oração, à medida do possível nós vamos correspondendo com você, à medida do possível nós vamos colocando aqui também os seus pedidos e mais que isso, vamos sendo presença na sua vida, porque essa é a missão da Canção Nova, evangelizar e ser a presença de Jesus no seu coração, na sua vida também. Vamos rezar então? Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na aparição de Nossa Senhora de Guadalupe, de Nossa Senhora no México, ao índio Juan Diego, na terceira aparição que precedia aquele momento onde ele se colocou na frente do Bispo e a estampa de Nossa Senhora, aquela que aparecia a ele, foi estampada no seu manto, rústico, Nossa Senhora disse a ele o seguinte, não temas. E por que ela já começou dizendo que era para ele não temer? Porque o Juan Diego estava indo buscar um padre, um sacerdote, para dar a benção ao seu tio que estava doente. E aí Nossa Senhora, pela terceira vez, aparece a Juan Diego, diante também da prudência do Bispo em querer aceitar a realidade das aparições de Nossa Senhora ali para um índio. Ela disse a ele, não temas. Que não seja a doença, qualquer dissabor da vida, qualquer angústia, que vá, que te tire dos olhos de Deus, da proteção de Deus, da minha proteção, da minha bênção. Não vês que estou ao teu lado? Não temas. E eu fiquei com isso muito forte no meu coração, em virtude da festa de Nossa Senhora de Guadalupe, que é o dia 12 de dezembro, para trazer a você agora essa certeza da vitória de Nossa Senhora, da vitória que ela alcança todos nós, diante dos nossos medos, diante dos nossos temores. Aquele índio ia buscar um sacerdote para dar a benção ao seu tio que estava doente. Talvez você não tenha nem essa condição de pedir a alguém ou de ir em busca de um padre, de um sacerdote para lhe dar, de conceder a benção naquilo que você está vivendo. Talvez uma enfermidade na alma, física, mas saiba que a Canção Nova, através desse programa, leva até você a benção de Nossa Senhora. A certeza de que, como aquele índio teve, Nossa Senhora está comigo, está ao meu lado. E a Nossa Senhora que diz isso para você agora. Não vês que estás comigo? Não vês que eu estou ao teu lado? Não precisa temer. Não tenha medo da doença, não tenha medo desse diagnóstico que chegou às tuas mãos. Não tenha medo daquilo que você vive no seu casamento, de perder o seu marido, ou sua esposa, ou seus filhos. Não tenha medo dos dessabores que acontecem, das tragédias que acontecem conosco, com aqueles que nós amamos. Não tenha medo de se entregar a Deus, não tenha medo de se consagrar a Deus, não tenha medo do futuro, não tenha medo das dívidas que você está passando, parece que vai te engolir. Não tenha medo. Se você puder agora, coloque a mão no seu coração e fale, fale para você mesmo, Eliana. Não tenha medo. Porque Nossa Senhora já responde a você. Não vês que estou ao teu lado? Não temas. Nossa Senhora está com você, meu irmão. Abra o seu coração, abra as portas da sua casa, abra as janelas da sua casa, do seu escritório, do lugar onde você se encontra agora. E esse ato físico de abrir porta, janela, que seja uma atitude também íntima do seu coração, de abrir o seu coração para Nossa Senhora entrar. Talvez você esteja aí de madrugada, sozinho, solitário, sem ninguém para contar. Nossa Senhora fala para você, Não vês que estou ao teu lado? Não tenhas medo. E obrigada, Virgem Maria, por tudo que a Senhora já está fazendo nos corações, nesses corações desses meus irmãos, que estão buscando a tua bênção, a tua presença, o teu carinho de mãe. E que, recorrendo a vós, conseguem superar, conseguem vencer os medos, as aflições, porque a Senhora está conosco. Tudo isso nós colocamos no colo da mãe e rezamos. Nossa Senhora de Fátima, de Guadalupe, Aparecida, são tantos nomes, mas a mesma mãe. Rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.